Oi gente, tudo bem? Bom dia pessoal! No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar um pouco da nossa viagem para a Hollyhead no País de Gales. E hoje é uma terça-feira, então nós estamos aproveitando que hoje é mais barato a passagem. E todo mundo faltou na escola para ir viajar, para curtir um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como é aqui o navio. E vou deixar todas as informações aqui embaixo, o site, se vocês quiserem comprar também. E aí chegando lá também eu vou filmar mais para vocês, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com nossos amigos. Oi Eduardo! E aí gente, tudo bem? Eu estou aqui também na viagem da Karen e do Lucas. Vou participar aqui do vídeo. E a Cíntia também está aqui, a nossa amiga da Cola. Bom dia! Vamos aproveitar mais esse dia divertido, passear com os nossos amigos. E o Thales! Bom dia! Hoje é dia de conhecer cultura nova. E muitas aventuras, gente! Então aguardem! Gente, agora nós estamos aqui sentadinhos, olha, todo mundo esperando. E olha o que a pessoa traz, gente. Eduardo trouxe o que, amigo? Para a gente? Ovo de Páscoa aceitam, ó. É uma delícia. Ovo de Páscoa, McDonald's... McDonald's, ovo de Páscoa, trouxemos tortilhas e Coca-Cola. Então, gente, de fome a gente não vai passar aqui nesse navio, né? Ai, vou tirar uma foto antes de comer, fica vendo. O que, amigo? E tem todo o Lironi de outros sabores. Só faltou o quê? Não, não pode. Ah, mas detalhe, tá? 4,90 libras. Libras. Ai, gente, que tontura que dá. Oi, amigo! Que tontura que dá, né? Vamos fazer um tour, Eduardo? Vamos fazer um tour. Vamos. É, muito louco. Imagina morando naquela ilha. Olha, gente, essa aqui é a parte da frente. Gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é aqui. Olha, gente, aqui também tem essas máquinas aqui de jogar. E é bem grande essa parte aqui que a gente tá do navio. Acho que tem mais coisas pra cá. Olha, é muito lindo aqui. Tá dando um pouquinho de tontura, né? Gente, esse aqui é o cinema, olha. Mas a gente assiste no filme, tá, querido? Ah, tá, então eu vou ficar quietinho. Aí, aqui é a parte do cinema. E a gente vai subir agora no outro andar pra ver o que tem por lá. Nossa, até subi a escada dá uma tontura. Olha, aqui estamos na segunda parte, na segundo andar. Aqui é uma sala de jogos. Olha que legal, Nuno. Olha que legal, gente. O que que você tá fazendo aí, amigo? Nem cabra aqui. A parte de restaurante. Olha como é enorme aqui. Gente, olha aqui as cabines do navio. Será que tem como ver? Olha que legal. Aí, aqui você paga um pouquinho mais caro. Amigo, aqui dá pra fazer aquela parte do Titanic. Vai, eu vou vim correndo. Amigo! Jack! 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 Acordaram no navio! Acordaram no navio! Aqui é muito filme. Parece muito com o nome do Titanic. Aqui é a parte dos ricos. O povo todo dormindo. Ah, aqui só tem quarto mesmo, né? É. Agora vamos para o quarto aná. Olha aqui. Como é alto isso. Olha que lindo. Muito lindo, né, amigo? É uma imensidão. É muito lindo demais. Vale a pena. E quanto a gente pagou? 6,50 euros. Só isso para ir de volta para ficar um dia no País de Gales, né? A gente saiu daqui 8 horas da manhã e vamos voltar só 11 horas da noite. Então é 3 horas de viagem até lá e vale muito a pena. É muito lindo. Aqui é a parte de fora do navio. Olha que legal. Parece Titanic. Então você precisa de Titanic. Esse aqui é o botes salva-vidas. Tem até desmarrar essas cordas. Tem até desmarrar essas cordas. Vamos lá. Vamos pegar aquele E. Ai, que lindo. Ai, eu queria ir lá em cima. Dá para subir aqui em cima? Gente, olha que lindo que é aqui. Olha só que a gente não pode subir. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Gente, estamos explorando o navio. Só tem a gente aqui do lado de fora. Muito frio. Mas estamos tirando fotos incríveis. Gente, quem vota para o Eduardo ter um canal? Deixa aqui nos comentários. O que é que dá para fazer? O que é que dá para fazer? O Thales fotógrafo. Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Ele é muito fotógrafo, gente. Olha que gato. Deixa eu ver aqui. É um sonho. Parece o Titanic, gente. Tem uma boia. Se afundar, está de boa, né? A Rose, na hora que responde. A Rose, na hora que responde. Do ex-marido, ó. Então vai, amigo. Faz aí a Rose. Gente, nós vamos fazer aqui a cena do... Tá. Nós vamos fazer a cena aqui do Titanic. Vai, amigo. Eu vou descendo a escada. Um, dois, três e já. E aí, gente, o povo gosta de passar seu. Gente, olha isso. Nossa, tá. Você imagina agora à noite, quando eu vou voltar? Deus me livre. Eu não quero ninguém querendo vir aqui fora, hein? Ai, que delícia. Quentinho aqui dentro. Tomendo aqui um lanchinho. A Coca a gente trouxe de casa mesmo. E nós pagamos 3,60 euros. Então aqui no navio eles aceitam euros. Que horas são agora, Thales? Agora são 9h39. A gente chega lá 11h da manhã. Então ainda tem um tempinho pra gente ficar aqui sem fazer nada, né, amigo? Muito tempo. Muito tempo. É bom pra ler. Eu trouxe... Ah, não trouxe. Não vou ver. Pra tirar foto, comer besteira. E é isso, gente. Nós estamos fazendo nada. Todo mundo no celular, olha. Tá, Thales. E é isso, gente.